Gente, nós neste mês que se comemora o Dia da Indústria, dia 25 agora de maio, é comemorado o Dia da Indústria por conta disso. O Grupo RCN de Comunicação está com a campanha, lançou a campanha Feito no MS para destacar, mostrar a importância, a força deste segmento aqui no nosso estado. Ao longo deste mês, nós estamos elaborando uma série de matérias, reportagens, fazendo entrevistas especiais, mostrando a importância deste setor. Hoje chegou a vez da gente falar um pouquinho da indústria de refrigeradores da Metal Frio. Para isso, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Carlos Alberto Cofrevenegas, que é o gerente corporativo de recursos humanos da Metal Frio. E ao nosso entrevistado do dia, a quem eu cumprimento, agradecendo por ter aceito o nosso convite. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana. Agradeço o convite, a possibilidade de participar de um programa tão importante, de um veículo de comunicação tão importante aqui no nosso município. Agradeço em nome da Metal Frio por terem lembrado da nossa indústria e estar aqui hoje para poder contribuir com essa matéria. Vamos falar, a Metal Frio está em Três Lagoas, Carlos, desde quando? Há quanto tempo? Metal Frio iniciou o seu processo de vinda para o estado de Mato Grosso do Sul em 2006. Na Lagoa, foi cedido um galpão na região da Lagoa, onde iniciou a operação. E depois, através de quatro fases, três ou quatro fases, a fábrica veio sendo trazida para Três Lagoas. A fábrica foi fundada em 1958, 59, na região do ABC, em São Paulo. E foi sendo trazida em fases para cá. Em 2006, 2008, 2010 e por fim em 2012, 100% da fábrica já se encontrava aqui em Três Lagoas. E aí depois houve a instalação no Distrito Industrial. Isso. Iniciou na Lagoa e com a sessão da área no Distrito Industrial, o fazeamento acabou acontecendo por lá. E hoje, quantos empregos a Metal Frio oferece, Carlos? A Metal Frio, ela... Hoje, estamos com aproximadamente 1.100 colaboradores. Em níveis normais de produção, nós trabalhamos com aproximadamente 900 pessoas. Em alta demanda, esse número pode subir até 1.200 pessoas. Então, é um processo bastante complexo, né? São diversos turnos, são diversas linhas de montagem. Nós costumamos dizer que nós temos várias indústrias dentro da nossa indústria, né? É importante ressaltar que nós temos... Produzimos frizzes horizontais, verticais, especiais e são linhas de montagem, né? Que fazem com que áreas fabriquem componentes para que sejam montadas os nossos frizzes nas linhas de produção. Claro que uma grande quantidade de materiais vem de fora, né? Tem uma particularidade que é importante, eu vou aproveitar o momento aqui para esclarecer um pouco, né? Como é que nós funcionamos. Nós funcionamos através da venda de produtos de linha branca. São produtos de prateleira, né? Todos os nossos frizzes, basicamente todos eles, você consegue encontrar nos grandes centros comerciais, através da internet, né? Então, esse tipo de produto permite que nós tenhamos um nível de produção sempre estável. Mas temos também produtos que são solicitados sob demanda dos grandes clientes. E nesses momentos, a depender do volume de produção exigido pelo cliente A, B ou C, nos obriga a abrir novos turnos de trabalho. Abrir novos turnos de trabalho quer dizer o seguinte, eu preciso estabelecer, então, o início de um turno da tarde de uma linha de montagem de frizzes verticais, por exemplo. Isso me obriga a ter, pelo menos, de contratar pelo menos 200 pessoas. Só para a linha de montagem, né? É como se você estivesse construindo um veículo, né? Você começa pela carroceria e vem montando, montando, até que no final você tenha um veículo pronto. Além dessas pessoas na linha de montagem, nós temos que ter as áreas de apoio, almoxarifados, administrativos, qualidade, manutenção, né? Tem toda uma complexidade para que se estabeleça a ordem desse processo. Então, finalizado esses lotes, se você não tem uma renovação do pedido, seja por esse cliente ou por outro cliente, eu tenho que desmobilizar. É nesse momento que acontecem os grandes movimentos de contratação... E de demissão também, né? Ou de desligamentos, entende? Então, é uma particularidade do negócio, que não está sob o nosso controle, né? É o cliente que, através de campanhas para impulsionamento de venda de produtos, resolve fabricar 40 mil freezers, coloca o pedido e aí... Você precisa daquela mão de obra. Enquanto negócio, você tem que, obrigatoriamente, e isso está dentro do nosso DNA, né? É fazer sempre acontecer. Nós não podemos deixar de fornecer isso ao nosso cliente, né? Então, essa é uma particularidade da Metal Frio. Isso é interessante, essa explicação, porque às vezes as pessoas colocam... Ah, a Metal Frio demitiu X pessoas, mas às vezes demitiu por conta disso, que você já explicou, houve uma contratação maciça naquele período para atender aquela demanda, mas fora isso, a gente vê que a empresa, ela possui um número considerável de colaboradores, né, Carlos? Isso mesmo. Então, como eu te disse, em momentos normais de produção, nós vamos trabalhar com 850, 900 pessoas, e em determinados momentos eu preciso evoluir para um número maior, dado o mercado, o mercado que estabelece isso para nós. Exato. E como que está a empresa nesse momento de pandemia, Carlos? Nesse momento de pandemia, eu diria que... Hoje, né, entendemos que o processo está estável, né? O ano de 2019, a pandemia foi assustadora, eu diria, enquanto gestor de RH, que cuida de pessoas, né? Nos assustou bastante. Você há de se lembrar que em maio, né, dois meses depois do anúncio da pandemia, houve uma redução total, né, dos nossos pedidos. A nossa carteira de pedido chegou a zero, basicamente, onde nos obrigou, através das medidas provisórias, naquele momento divulgadas pelo governo, nos obrigou a suspender as atividades por 30 dias. E foi muito difícil, porque era uma insegurança total, né? Nós não sabíamos o que poderia acontecer dali pra frente, mas tínhamos a certeza de que, com o grupo que nós temos, nós iríamos conseguir ir adiante. Retornamos depois de 30 dias, depois das reduções de horários, né, da suspensão dos contratos. Colocamos o nosso grupo de risco afastado, inclusive está afastado até hoje, são 20, 25 pessoas, né? A partir de outubro, o mercado em si, ele começou a reagir, e se estabeleceu essa ordem, né? Então, estamos numa batida hoje de uma produção normal, torcendo pra que não venham novos contratempos, né? Nós tivemos um sinal, por exemplo, agora, logo depois do carnaval, né? Vocês, melhor do que ninguém, acompanham isso, né? Essas novas variantes, muito mais agressivas, muito mais rápidas, né? Então, estamos sempre muito alertas, estabelecemos uma infinidade de protocolos de biossegurança, temos sido, inclusive, objetos de benchmarking de outras empresas, estamos citados como referência pela vigilância epidemiológica, pela vigilância sanitária, né? Das práticas que nós adotamos em nossa empresa, pra que pudéssemos dar continuidade no nosso negócio e com segurança, né? Depois de tudo que você já possa ter visto de distribuição de álcool, de distanciamento, de medição de temperatura e tudo mais, logo depois desse susto generalizado aí, estabelecemos a entrega de máscaras PFF2 para todos os nossos colaboradores e finalizamos a duas semanas, finalizamos não, finalizamos a primeira fase, umas duas semanas atrás, da vacinação da influenza. Concedemos para os nossos colaboradores, vacinamos 700 pessoas, dia 11 agora deve acontecer a segunda fase, aqueles que, por alguma razão, por algum temor, resolveram não tomar, né? E qual é o objetivo? É fazer com que as pessoas não confundam, né? Os sintomas da gripe com a Covid, que evitem ir para os hospitais, evitem se contaminarem por aí, né? Então, Ana, temos feito tudo que está sobre a nossa responsabilidade e dentro das nossas possibilidades, pra que nós tenhamos um ambiente seguro e possamos continuar conduzindo o nosso negócio com bastante responsabilidade, que é algo que o grupo que tem lá hoje de profissionais procura fazer desde sempre. E eu acho que como está a capacidade de produção da Metal Frio, Carlos? Desculpa, não entendi a tua pergunta. A capacidade de produção hoje, como que está? Vocês estão produzindo quantos? E pra onde vai toda essa produção? Os nossos produtos, Ana, eles vão basicamente pra bares, restaurantes, supermercados, conveniências, né? Nós produzimos freezers comerciais no sistema plug-and-play. Tira de uma tomada, bota na outra, né? Então você tem mobilidade com os nossos equipamentos. E aí, eu vou pegar um gancho aqui só pra você aproveitar o momento também pra você entender por que que a Metal Frio acabou suspendendo as suas atividades. No momento em que eu produzo equipamentos que vão pra bares, restaurantes, pizzarias, e o comércio todo é fechado, pelo lockdown, pelas regras de flexibilização, né? Fez com que nós não tivéssemos demanda de pedidos. Então é basicamente isso. Fechou tudo. Os nossos produtos, eles impulsionam vendas, né? Quando você chega no supermercado e vê aquele freezer lindo, iluminado, aquilo te chama pra comprar aquele produto. Então os nossos equipamentos são pra auxiliar no impulsionamento de vendas. Não tem bares, restaurantes abertos, fez com que a gente não tivesse pedidos naquele momento. e o que nos obrigou, né? Temporariamente encerrar as atividades. Hoje a nossa capacidade instalada é muito maior do que a gente produz hoje, mas... Qual que é a média de produção, Carlos? Hoje a gente fabrica em torno de 1.500 freezers por dia. 1.500 freezers por dia? É bastante, né? Bastante, bastante. É que é uma linha, é um sistema denominado sistema puxado de produção, né? Então você enche a linha de freezers e a cada 1 minuto sai um freezer montado. Então vocês já entregam prontinho, já saem daqui prontinho pro mercado consumidor. Entra uma bobina de aço e lá no final sai um freezer montado. Olha que maravilha, né? Eu sempre falo que às vezes as pessoas não têm muita noção, muito conhecimento do que é produzido em Três Lagoas, né? Da importância da nossa cidade. Eu falo que o Distrito Industrial tem indústrias tão importantes e uma delas é a metal frio. Olha só, daqui de Três Lagoas sai freezers, né? Prontinho pra atender o mercado consumidor em outras cidades do Estado. Quais são as principais regiões que vocês atendem hoje, Carlos? Bom, a vinda da metal frio pra Três Lagoas passou também pela questão logística, né? Enquanto a fábrica ficava em São Paulo, na região do ABC, tinha muita dificuldade pra levar isso pro interior do país, né? Então, a vinda da metal frio para Três Lagoas passou por essa questão geográfica e daqui é estratégico, né? Daqui nós enviamos basicamente pro país inteiro, né? Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul-Sudeste, países vizinhos, né? Tem produtos indo pro Paraguai, pra Bolívia, estamos abrindo negócios na Argentina, né? E geograficamente e mundialmente, a metal frio é uma multinacional brasileira, né? Recursos nacionais que permitiu que ela ampliasse os negócios pra fora do país. Então, nós temos três unidades fora do... Fazem parte do grupo, né? Três unidades fora do país. Nós temos uma unidade na Rússia, na cidade de Kaliningrado, que distribui pro mercado asiático. Temos uma unidade na cidade de de Selaya, no México, que distribui pra América Central, basicamente, parte dos Estados Unidos. E temos uma fábrica na cidade de Manissa, na Turquia, que distribui pro mercado europeu. É aqui no Brasil, além de Três Lagos, tem mais alguma outra unidade? Temos uma unidade em Vitória de Santo Antão, em Recife, que nesse momento tá adormecida. E temos a nossa unidade administrativa em São Paulo, na região do ABC. Do ABC ainda. Com unidade Fabril lá dentro também, de pequeníssimo porte, né? pra atendimento de negócios pontuais lá na cidade de São Paulo. Carlos, e qual é a projeção futura da Metal Frio pra Três Lagos? O que você espera? Tem projeção de expandir, aumentar? Qual que é? Esse processo, Ana, ele vem acontecendo desde a vinda da fábrica pra cá, né? Basicamente, depois da quarta fase, né? Da vinda da fábrica pra cá. A partir de 2014, anualmente, são reservados recursos importantíssimos pra ampliação, eu diria que interna, do negócio, né? Maquinários novos, novas áreas, a internalização de alguns processos produtivos que, por conta de distância, então tem alguns fornecedores muito distantes, né? Então, que dificulta o nosso dia a dia na montagem dos produtos. Nós temos internalizado esses processos, então, tem avanços, tem investimentos, tem ampliações que elas estão internamente acontecendo, né? Então, ampliação de novos negócios, investimentos em infraestrutura, mudanças de layout, investimentos em gestão de pessoas, isso vem acontecendo desde sempre. Há sim estudos pra ampliação, porque a fábrica vai, nesse movimento, ela vai ficando apertada, então, existem sim projetos pra final deste ano, próximo ano, pra ampliação da nossa unidade. Vocês têm espaço ali ou vai ser necessário mais áreas, Carlo? Não, não se faz necessário mais áreas, porque o nosso negócio, ele não pode ser desassociado, né? Ele tem que estar ali junto, porque como é uma linha de montagem, é no sistema de action time, né? todos os componentes têm que estar ali prontamente pra serem montados nos equipamentos. Então, isso nos... Sempre que nós pensamos em otimizar processos, ganhar produtividade e qualidade, o foco é sempre estar muito próximo, conectado dentro das nossas células de montagem. Isso é muito bom, gente. É muito bacana a gente falar de uma indústria como essa, da Metal Frio, que gera mais de 900 empregos, mais de mil empregos, é uma das empresas que mais geram empregos em Três Lagoas e uma das primeiras que se instalou no Distrito Industrial, né, Carlos? Foi por meio da Metal Frio que várias outras indústrias também começaram a chegar ali no Distrito, né? Sim, eu cheguei aqui em 2013, né? Então, eu não acompanhei esse processo, né? pelo que se comenta, assim, né? Depois da Mabel, né? Metal Frio foi uma das primeiras empresas a chegar aqui. E o que que vocês acham? Vocês entendem que o governo tem alguma, algo mais que possa ser feito pra melhorar pras indústrias nesse momento, Carlos? Ana, eu particularmente penso que o grande impacto hoje, e aí, olhando muito pro nosso negócio, né? Desculpa. As nossas despesas industriais hoje devem estar em torno em torno trinta e cinco, não, dois terços das nossas despesas industriais, elas são oriundas dos custos com mão de obra. Por ser um processo de montagem, exige, né, que você tenha muita gente colocando a mão no produto. E aí, por isso, o grande volume de pessoas dentro da indústria. Isso nos remete ao quê? aos encargos trabalhistas, né? Então, entendemos que uma reforma tributária, ela é importantíssima nesse momento. Quando você soma ao salário de um colaborador os encargos trabalhistas, né? Décimo terceiro, férias, INSS, fundo de garantia, e você acopla aí os benefícios, esse custo chega facilmente a 120% do salário de uma pessoa. Então, quando você, citando um exemplo, um funcionário que ganha R$2.500, por exemplo, essa conta, ela bate fácil aí R$5.500, R$5.800 como custo final, né? Então, se explode isso para um número grande de pessoas, né? Isso é uma dor das empresas já, não é da Metal Frio, né? Eu citei como parte importante dada ao volume de pessoas que nós temos, né? Então, isso para o nosso negócio é importante. Mas é o que se fala desde sempre, né? Em todas essas rodadas de negócios é quando virá a reforma trabalhista. A reforma trabalhista não, a reforma tributária. Eu ia usar como exemplo a reforma trabalhista, né? Tem custos aí nos processos industriais que não deveriam existir, né? O custo de processos trabalhistas, por exemplo, de uma empresa que se preze, né? Que toma todos os seus cuidados como a Metal Frio enquanto não veio, não vinha a reforma trabalhista. Isso era um câncer, né? Não só da Metal Frio, mas de forma geral. E se estabeleceu a ordem. A partir do momento que alguém senta em cima da questão e com responsabilidade traz inovações, né? permitiu que hoje seja um processo comum. Não estamos falando aqui de alguém que não possa recorrer à justiça do trabalho, mas era uma coisa generalizada sem sentido algum, né? Então, é nesse sentido, né? Em algum momento tem que... Esse assunto tem que ser tratado com celeridade, com responsabilidade. É claro que se você fala de reforma tributária isso vai impactar nos cofres do governo, nos recursos, né? Mas precisa ser feita, né, Carlos? Mas precisa, em algum momento esse equilíbrio precisa ser encontrado porque isso vai... Eu estava assistindo o teu programa ontem sobre a campanha... Feirão sem imposto. Feirão sem imposto. Aí é basicamente isso, né? Como é que o comércio demonstra que o preço chega às vezes a ser tão absurdo porque é composto lá por 75% de imposto, né? É demais, é muito imposto, né, Carlos? Então, quando você fala de salários é na mesma linha também.